Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fobrocas. Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Alô. Boa noite. Alô. Que tal essas fériasinhas? Uma semaninha ao descanso. Deu para aprofundar as cripto-atividades? Ou nem por isso? Deu, deu. No meu caso deu, não é? No vosso sim. No nosso sim. Falei-nos da viagem, de como é que foi. Como é que foi a experiência de Praga e da conferência? Só para contextualizar os ouvintes que tiverem ouvido isto do CriptoCafé a primeira vez. Que é onde ser? Todas as semanas temos mais de 20 a entrar. Mas espera, espera. Parem tudo. Vocês que são novos, parem tudo. Parem. Pause. Pause. Depois de pause. Abrem o episódio 1. Ok? Ouvem desde o episódio 1 até agora. E depois agora continuam. Desculpa. Eu acho que isso já daria para aí uma semana sem pausas. Mas... Pronto. Eles vão fazer isso. Podemos ter dito na semana a entregar. Se eles não comerem, nem dormirem, é mais rápido. Sim, sim, sim. Ouvem em duas vezes, não é? Blá, blá, blá. Mas pronto. Parece que eu e o Kiko fomos a Praga. À MoneroCon. A conferência sobre Monero. Como diz o nome, à partida. E pronto. Falando da viagem, a minha não correu muito mal. O avião atrasou-se e tal. Mas cheguei lá. Muito bem. E foram os dias muito fixos. Olá. E tu, Kiko? Eu nunca pior. Tiveste boa viagem? Tive. Tive, opá. Lá está, também fiz andei a fazer umas escalas e tal. Mas correu bem. Tipo, para perder os meus voos. Mas, felizmente, não perdi. E correu tudo bem. Opá, e gostei de estar lá. Eu nunca tinha estado em Praga assim, nesta altura do ano. E o tempo estava ótimo. Tem uma cena que não estava à espera. Mas, pá, o espaço é excelente. O evento foi excelente. Mas, diz aí, tu é que foi a tua primeira vez. É isso. Lá naquele sítio. Para mim, Praga pareceu-me normal. Não fui para lá no frio. Apanhámos um bocadinho de chuva, mas nada de especial. O sítio pareceu-me ok. Era uma cidade. Como estavas a dizer, que estive a primeira vez em Praga. Não conhecia a parte mais turística, vamos dizer. Aproveitei para ir visitar um bocadinho. O que fez com que dormisse para aí 4 ou 5 horas por dia. Levantava mais 7 da manhã antes da conferência. Ia passear e depois, às 10, que era quando a conferência começava, lá ia para o networking. Mas, pá, em geral, a experiência foi ótima. E parece que, pelos vistos, para o ano, volta a ser no mesmo sítio. Voltamos a ter conferência em Praga. Já agora, eu e o Kiko fizemos uma live no YouTube. Estávamos para publicar no podcast. Mas, parece que eu e o Kiko não sabemos usar microfones decentes. E, então, não soube-me todas as coisas. Eu ouvi um bocadinho e não foi bom. Exato. Pois, exatamente. O microfone era muito fixe, porque estava uma barulheira à volta e não sabia a barulheira. Mas, também, não sabia mais ninguém. Sim, só sabia quem está com ele a segurar, não é? Exatamente. Portanto, pá, se queríamos falar um bocadinho do que falámos nesse tal episódio. Só para contextualizar e ficar melhor registrado. É o nosso cozinho. Exatamente. O evento passou-se na Paralele-Nipolis. É assim que se diz, Kiko? É qualquer coisa por aí. É que tu disseste-me isso e tive que em Checo é Paralele-Nipolis. Em inglês, acho que é só Paralele-Nipolis. Sim, sim. Que eu fui à Wikipédia. Que é um sítio em Praga que tem uma história muito gira. Queres-nos contar a história, Kiko? Estavas melhor do que eu? Sei melhor. Não sei. Se lembro-me, pá, no Wikipédia está lá. Podem ver melhor. Mas sim, há um espaço que já tem raízes, não é? Acho que foi fundado em 1978 ou por ali, finais dos anos 70. 1968 pelo Bacolá de Venda. Vai estar. Pá, tens aí. Fala aí tu. Tens aí as datas. É pá, basicamente é um sítio de cultura alternativa. E Paralele-Nipolis quer dizer sociedade paralela. Sim. Eles querem exatamente fazer uma coisa alternativa. Acho que eles querem fazer tudo alternativa. É um sítio onde o pessoal se junta para discutir ideias e tentar pôr essa alternatividade em prática. O início do sítio, parece que foi pelo Kiko me contou isso, não vi na Wikipédia. Era o sítio onde, nos anos 70, aquearam a televisão nacional. Não, não foi o sítio onde aquearam, mas a malta que fundou, a malta que esteve ligada a esse episódio. É a mesma malta, não foi no sítio, ok. Eu tinha ficado com a ideia que tinha sido naquele sítio. Está ligada à resistência, sim. É isso. Então, pronto. A malta, esse tal de lá de venda, parece que pertence ao pessoal que aqueou a televisão nacional em Praga. Em Praga? Não. Na República Checa. E passaram contra informação contra a União Soviética. Na altura. E devido a isso. Contra o comunismo. E devido a isso, quando a República Checa obteve finalmente a independência, aquele edifício foi-lhes facultado. O edifício parece que era uma fábrica antiga. Neste momento está todo renovado. E tem um bar, tem várias salas de conferência e tem mais do que um andar. Eu, infelizmente, não fui aos outros. Mas tem um macabre também. Tem uma parte exterior onde havia comidas. O pessoal não precisava sair da conferência para ir comer. Mas parte do pessoal saía. Era comidas rápidas. Mas também estava... Não era preciso sair. Estava correio. Era isso. Tinha várias salas. Tinha jogos de xadrez. Uma coisa que eu não sabia. Parece que na República Checa o xadrez é uma cena brutal. Eles jogam xadrez em todos os sítios. Lá no Paralelo em Nipolis tinha uns 4 ou 5 tabuleiros. Tabuleiros espalhados. No hotel também tinha. Em todo o lado. Em todo o lado há xadrez. E o pessoal jogava. Como uma gente em Portugal joga as cartas, aqueles gajos jogam xadrez. Sim, mas no Paralelo em Nipolis as peças são impressas em 3D. E os tabuleiros, suponho, também. O que é uma merda. Aquelas peças são todas parecidas umas com as outras. Estão muito abstratas. Podiam ter escolhido uns modelos mais diferentes. Sim, tinha Nintendos. Não, não era Nintendos. Era raspberries. Retropais. Para o pessoal ir jogando Super Mario e cenas do género. Estava giro. Tinha um lugar de space. Tem um bocado aquilo que se espera, não é? Impressoras e eletrónicas. E mal está a fazer brincadeiras. Eu não sei se já disse isso, mas tem a bar. E o bar só aceita cripto. Nós, no nosso caso, conseguimos convencê-los a aceitar Moner, digo. Mas a moeda deles, por defeito, é Bitcoin. E pelos bichos, eles já têm tido problemas com isso. Sim, mas acho que eles agora também aceiram Moner por defeito no bar. Além de Bitcoin. Conseguimos convencê-los. Litecoin. E não sei se era Ethereum também. Sim, mas o problema que eles estavam a ter não era por não aceitarem Moner? Sim, era por não aceitarem fiatos. Não aceitarem as coroas. Ah pá, lá está. É malta que, mais do que falar das cenas, vive as cenas. Não é? Sim. E se acredita que quer uma sociedade paralela e que Bitcoin é uma ferramenta para isso. Pronto. É por aí que eles vão, não é? A bem ou a mal. Contra tudo e contra todos. Sim. Já agora, falando em moedas e coroas, eu só descobri que a República Checa não tinha euros quando foi para pagar o táxi. Que é gira. Mas pronto, lá conheceu. Eu lembrei-me, mas ainda não tinha trocado. E o gajo aceitou-me euros. Pois foi isso. O táxi do aeroporto já deve estar habituado aos turistas burros como eu. Não aceitava dólares. Até preferem, se calhar. Sim, talvez. Se calhar até preferem. Mas conheceram lá a Malta interessante, entrevistaram a Malta, falaram com a Malta, por vários projetos diferentes, não? Pá, falámos com o Mário e a Malta. Queres a dizer tu primeiro, Kiko? Do pessoal com quem falámos, qual é a coisa que tu destacarias? Falei, enfim, assim, da comunidade de Moreno, alguns devs. Mas, pá, eu, enfim, não vou respeitar aqui o direito à privacidade deles. Também não vou fazer docs, não é? Mas, por exemplo, uma pessoa que eu falei este ano que já conhecia o projeto, mas que nunca tinha falado, foi um gajo que é de um projeto que se chama Decentraland. Pá, que basicamente, imagina, quando se desagregou a antiga União da Jugoslábia, não, da Jugoslábia, como é que se chamava? Antiga Jugoslábia? Antiga Jugoslábia, exatamente. Pronto, eles dividiram-se em vários países, não é? E na fronteira entre a Croácia e a Sérbia, é o rio Danúbio, e há lá uma zona que tem tipo uma ilha, pá, que aconteceu, quando os gajos dividiram, esqueceram-se daquela cena ali, ou seja, ficou ali tipo uma terra de ninguém. E esta malta apercebeu-se já há uns anos, 2000 e já não sei quantos, perceberam-se que estava ali uma terra de ninguém, no fundo foram lá, puseram a bandeira e isto agora é de Decentraland. Pronto, e já têm um governo e não sei o quê, e foi super interessante ficar a ouvir a falar o gajo. Pá, já até podes ter tipo um passaporte de Decentraland, quer dizer, podes-te tornar membro... Mas a ilha tem quantos metros quadrados? É uma espécie de pontinha? Não, é maior, é maior, mas também não é muito maior, mas é o suficiente para dar para construir lá casas e estradas, pá, não grandes, pá, mas meia dúzia. Pronto, mas aquilo, lá está, imagina, o problema deles é que neste momento é terra ninguém e tu para chegares lá a maneira ideal é ir pela Croácia de barco, pelo rio, apanhas um barco e vais para a ilha, só que como é a fronteira, é patrulhado pela polícia tanto de um lado como da outra e pá, os gajos no fundo, eles não podem fazer nada, mas vão-te sempre a fazer a vida negra, então tipo, eles vão lá e tentam-te deportar no fundo outra vez para a Croácia ou para a Sérvia, né? Então, no fundo, tu se fores para lá e conseguires ficar lá duas semanas a acampar e não fores deportado para nenhum dos países, ganhas a cidadania e eles dão-te um passaporte e passas a ser cidadão da Decentraland. Isso é uma prova de fogo para ser cidadão? Sim, sim. Pronto, é isso, ou podes pagar já, não sei, tipo 5 mil dólares, sei lá, quanto é que era e compras o passaporte. Mas o gajo dizia, opá, mas isso é aborrecido, não façam isso, ajudem a causa, venham, passem lá, tipo, uma semana, acho que é uma semana, não me lembro se era uma semana ou duas, e tinhas direito, se não fores deportado, ou como eles dizem, rescued, tipo, salvo, não é? Porque eles, tipo, eles não te podem obrigar a sair dali porque as leis de lá, tanto da Croácia como do outro, não se aplicam. Ou seja, tu podes acampar lá, mas eles entram na onda do destroem-te a tenda ou roubam-te a comida e dizem, ah, estás em perigo, não tens forma de subsistência, então tens que ser salvo e levam-te para a Croácia. Pronto, mas no fundo, chegas à Croácia, eles soltam-te e a ideia deles é, metes-te no barco outra vez e voltas. Pronto, e tens de ficar lá assim duas semanas e tens direito lá ao passaporte. Mas pronto, esta é uma das mil histórias de malta que encontras por lá, assim, com mais libertários, não só a malta de Moneiro, não é? Pois, sei lá, estava a malta do Open Source Software, como é que se diz, da fundação, pá, a malta, sei lá, estava a malta tipo o Amir, está aqui, não é? Que agora tem aquele projeto de Tarkfy. Mas está aqui, eu estava lá. Está aqui, estava lá, eu estava aqui. Lá, eu tive uma conversa muito fixe com ele. Pois, lá está, é pessoal super interessante, não é? Tipo, e conheci outros que, pá, infelizmente eles não se adoxam, por isso nunca dá bem para ser aqui no Galichão, mas que é malta super interessante. E malta que, sei lá, olha, que esteve lá o mês todo e que foi à ETH Prague e que foi à BTC Prague e depois também esteve na Moneirocon. Pois, porque este foi o mês de conferências de cripto em Praga. E já agora, se quer, antes de continuar, podemos já ir aí, parece que a próxima Moneirocon já está confirmada para 7, 8 e 9 de junho, próximo ano. Já. Em conjunto com a BTC, fomos convidados. Sim, e da Ethereum também, que vai ser no mesmo espaço, mas pelos vistos eles deram prioridade ao pessoal de Moneiro para escolher a data. Estavam lá eles a dizer, opá, porque eles curtiram muito, fiquei com essa impressão. O pessoal da organização e lá do espaço. É, pelo que eu percebi, a conferência de Ethereum foi muito mais corporativa. Pois, porque não é propriamente a onda deles. Exato. Instituto de Criptoanarquia. É isso, boa. Opa, eu já agora, em termos de pessoal que conheci, parece que conheci o Binary Fate. Nem estava a falar com o homem, nem me percebi que era ele. Pois, pensava um bocado é que, ó, se calhar, ele perguntou-me quem é que eu era e eu, parece que as gasta eram o Binary Fate, um destaque francês e caraças. Acabei para falar com ele sobre a Rino, a wallet que eles estão a desenvolver, aquela tal wallet que vai ter multisig, em que eles ficam com uma assinatura para vos ajudar a a fazer as assinaturas como uma espécie de dois fatores. Eu estou neste momento a precisar de criar um, alguma coisa com carteiras de Monero e tenho ainda nada a fazer uma investigação, então foi fixe falar com ele sobre esse assunto e usar a Rino pode ser uma solução. Além da Rino, a Cicada Wallet, que é outra carteira de Monero que está a ser criada, mais com foco em controle de fundos, como por exemplo pagar empregados e fazer gestão de fundos, mais personalizada. Também estava lá e também estive a falar com eles, também vai ser outra oportunidade, outra oportunidade não, outra alternativa. Tanto uma como a outra para ser boas alternativas para o que eu quero fazer, portanto foi muito fixe poder conversar com eles e discutir opiniões e ficar com o contacto, porque eu fui lá para networking basicamente, fui conhecer pessoal que possa, que eu os possa ajudar e que eles me passam a ajudar a mim, é sempre fixe conhecer pessoal. Além disso, tipo, com o pessoal da Cicada Wallet, com o Justin, estava lá o Justin, tivemos também a falar um bocadinho, foi fixe e tive a de reportar bugs, como é evidente. A parte de contas múltiplas na Cicada Wallet não funciona muito fixe e estive lá a chatear e ele disse que realmente não funciona muito fixe e que vai reportar para pôr aquilo a funcionar de uma forma mais... Mais fixe. Melhorar a experiência. E outro gajo que eu conheci, mas nem sequer sei o nome, é o gajo da Monérica, que quando olha para o nome realmente é uma coisa da América, o gajo é americano, mas ele quer fazer um diretório de cenas que aceitam Monero globalmente. Então tem um site que é o monérica.com, onde tem links para tudo o que seja serviços que aceitam a QZ Moner, como finanças, emprego, mídia, mineração, sites utilitários, carteiras, etc. E acho que são os destaques que eu tenho a dar, em termos de networking. Talks, Kiko, o que é que destalcas das talks todas que vós te ver? Acho que tu viste praticamente tudo. Vi o máximo, não vi tudo, mas vi o máximo. E depois já estive a ver algumas que ainda não tinha visto, aproveitei na viagem para ir vendo. Mas aquela do Full Membership Proof, do... Quero ver essa. Full Membership Rings, não é Rings, Full Membership Anony Intimity Set, não é? No fundo em que podemos deixar os Ring Signatures que têm os decoys, não é? Que neste momento são 16, ou seja, é limitado, não é? E de repente vamos poder ter a Chain toda, ou todos os Outputs da Chain como potenciais Outputs numa transação, ou seja, o Anony Intimity Set vai crescer, tipo... Exponencial. Sim. E pá, é uma cena que está no Pipeline, que vai entrar... Faz parte do Seraphis, ou pelo menos o... Como é que ele se chamava? Também estive a falar com ele. Pá, era dessa malta que estava com o Justin. Anyway, a conversa está na net, é interessante. Faz parte do Seraphis, aliás, o pessoal do Seraphis estava a desenvolver o Seraphis e ele decidiu tentar incluir isto também... É o Luke, qualquer coisa. O Luke, exato, o Luke Parker. Pá, essa é daquelas pá, pronto, lá está, super interessantes e que eu estou à espera, mas sei que vai demorar ainda, sei lá, dois, três anos no mínimo, até estar mesmo implementado. Mas que será um passo gigante para o Moneiro, até porque as transações aparentemente da final ficam mais pequenas, nem é iguais. Viu-lhes um comentário no IRC. Anyway, essa foi a Fís. Grande parte dos vetores de ataque de Moneiro pela Ring Size, pelo tamanho de... Exato, exato, na dianonimização no fundo... Portanto, mandarem-se fora e fazer com que a Chantoda seja o Ring Size é virtual. É, e de repente todos aqueles ataques estatísticos que podias fazer desaparecem, tornam-se virtualmente impossíveis. Depois, pá, tivemos bastantes swaps. Aquela de swaps entre Intério e Moneiro foi muito interessante. Já está live. É um sistema P2P e pronto. E eu ainda não pus, mas vou ver se ponho um desses nodes a correr, entretanto, para ajudar. Pai, depois também houve umas assim de compliance e... Pois, houve uma porta, uma tábua redonda de compliance, que foi giro. Isso está gravado. Está tudo online. Ainda não está, mas vão... já estão a pôr, se ainda não está tudo, vai estar. Eu acho que está o live ininterrupto, início a fim. Pois, eu acho que... eu também achava isso, mas, entretanto, não encontrei os links. Por isso, se encontrarás, depois deixei na descrição para mim. Mas, pronto, se Ridiclas e mais alguém que queira ver a discussão sobre a regulação, é mesmo a última. Quer dizer, por acaso, não é a última. Depois não houve mais uma qualquer, também já não... daí já não vi. Pronto, é das últimas. Houve mais uma de swaps. Ou última ou penúltima, sim. E pronto, é isso. Entretanto, o Moneiro, durante este fim de semana, durante a conferência, começou a subir. Parece que estavam lá a queixar-se que em Lisboa caiu e que em Praga sobe. Por isso é que estão a tentar fazer novamente em Praga. E parece que está a quebrar o capendando-o de vários anos. Que é giro. Para quem não sabe o que é o capendando-o, procure na net. Vai haver gráficos a fazer uma caneca. Ou o que eles dizem que é uma caneca. Eu nunca vi uma caneca ali, mas pronto. Mas também se fores ver o target desse capendando-o... Oh pá, é fixe, mas também não é de nada. Tchau. Então, isso aí é para tipo 200 e tal. 220 ou o que é. Anyway, para cima é o caminho. Mas pronto, lá está. Foi-se a malta lá a comprar e a usar. E o preço subiu. A Mempool deve ter estado mais movimentada neste fim de semana. Temos que ir ver isso. Sim, fazer uma análise. A ver o que é que se pode tirar lá. Entretanto, a Binance voltou a listar as privacy coins. Parece que a ideia do que o Fubrocas deu de transformar o Moner no Memcoin resultou. Sim, eu até vos ia dizer que vocês estão a falar do Moner, mas eu não consigo identificar o Moner nem nessas propriedades. Vocês estão a dizer que o Moner não é no final de yetas, mas o Memcoin. Ele existe apenas como uma meme. Ele não tem propriedades, mas por uma cidade, portanto, acho que deviam parar de... De continuar a propagar isso muito. Concordamos. Por acaso, a notícia é falsa. Eu fui ver a notícia. Estavam a dizer que o Moner voltou a ser listado. Está igual, não há par de euros. Voltaram a listar outras... Algumas das moedas que estavam deslistadas, mas o Moner continua de fora. Não, não foi uma delas. Exatamente. Porque uma das coisas que disseram nessa bordo de regulação é que quando querem regular privacy coins, o exemplo que usam é Moner. Vamos fazer uma regulação especificamente que apanhe aquela moeda que a gente sabe que tem essas propriedades. Sim, mas também foi interessante, lá está, porque eles neste momento estão a usar linguagem nas... Mesmo no Mica eles falam nas tecnologias, privacy enhancing technologies, tecnologias que ajudam a anonimização, não é? E o que é que isso quer dizer no fundo? Porque pronto, ok, Monero, sem dúvida nenhuma, mas alguém lá disse, e eu achei esse exemplo excelente, tipo, sei lá, imagina, se tivesse uma wallet de bitcoin que sempre que envias ou sempre que recebes, tipo, gera um endereço diferente. Isso também é uma ferramenta da anonimização, não é? Pronto. Não, ou cai nessa definição, não é? Porque no fundo é uma definição, os termos, bastante largos, não é? Em que é fácil depois meter lá dentro algumas coisas e outras não, mas, enfim, acho que era melhor ter uma definição pelo menos mais categórica. e que deixe menos espaço para... Deixe menos parte cinzenta. Exato. Outra coisa que eles estavam a dizer que a parte cinzenta está a aumentar no lugar a diminuir. E não a diminuir, exato, era nesse sentido. Exatamente por eles estarem a usar cada vez, assim, expressões mais estranhas, não é? O Mica não fala em privacidade. Sim. Há algumas coisas que permitam privacidade. E pronto, olha, foi uma conferência muito fixe e para o ano quero ver se repito. E vou com mais tempo para conhecer a Praia. Fiquei com vontade. Merece. Não fui ver os castelos, fui só ver os lojas. É, merece. A cidade merece, sem dúvida. Ok. E estão passando agora a conferência à frente, falando um bocadinho de criptoatividades que vocês fizeram. Diz-me lá, Furocas, quanto é que já investiste na DBL? Digital Bank Labs. Investi tudo. É pá, fazer 18 mil euros por segundo? 18 mil. 18 mil, sim, sim, sim. 40% garantido, não é? Ao ano. Sim. Exato. Dá o dobro da Luna, por isso tem que ser bom. Já metei tudo. A Luna só foi a falência porque te oferecia 20, não oferecia 40. Exatamente. Tinha, tinha... Eu só fiz isso de 10, eu só fiz isso depois do Ricos me dizer é pá, Furocas, eu já meti tudo. Eu disse, é pá, então também, eu vou meti tudo. É pá, para os nossos ouvintes mais distraídos, parece que passou uma reportagem na RTP sobre... Não, na TVI. Na TVI, caralho, RTP em condições, caralho. E o que é que só vejo a RTP? No canal de informação da mídia tradicional. É isso, é que só vejo a RTP, TVI não costum ver. Passou uma reportagem na RTP, outra vez... Na TVI. Na TVI. Eu voltei a dizer exatamente a mesma coisa, estou com isto. Foi na TVI, passou uma reportagem na TVI sobre o Júnior... Escreviste a RTP nas notas, só pode. Não, o problema é que eu não escrevi nada. Vou meti aqui 18 mil euros por segundo. Mas já vi a reportagem e fiquei convencido. É de um rapaz que parece que foi trolha para ir no Canadá. Migrou para o Canadá, trabalhou como trolha, investiu 100 euros. Investiu 100 euros em cripto e agora tem milhões. Estava o título assim de, sei lá... Sim, sim, sim. Toca esse campo. E andou a espalhar a sua informação nesta reportagem. A minha questão aqui, se calhar para vocês, é se a jornalista se deixou a enganar, se deixou a enganar pelo rapaz... Pelo charme. Pelo charme. O que é que era esperado da peça, não sei. Pá, deixe-me só dizer uma coisa. Pá, temos de ter em conta que normalmente as mulheres ficam deslumbradas por chamar de um trolho. Daí até a ver aquelas andaturas, aquelas piadas que havia. Qual é aquele canal que fazia piada? Pá, para a antiga, um canal de os trolhos e fazia uma avó às vezes boca, um pirope. E, pá, é cultural e, portanto, nós sabemos que as mulheres ficam deslumbradas com os pirope. Portanto, é possível acreditar. Não resiste. Pá, um pirope a cada um. Já agora, fazer uma homenagem aos trolhos. Kiko, passa a tu. É. Antes, mas assim, de repente... Pá, só conheço um. Só conheço um. Ó joia, queres cometa? Sei bem. Pá, não me lembro nenhum, mas há tantos. Ricos, não tens nenhum pirope. Pá, desço não. Tu és como um helicóptero, gira e boa. Sim, sim. Isso é clássico. Está bom, estamos com dois piropos. Está fixe. Os outros iam de escambar. Portanto... E daqui a pouco temos aí um jornalista a fazer-nos entrevistas a nós. E depois temos de bater o recorde. Temos de dizer que é um grande de dólares por segundo. Não, pelo menos em segundo. Sim, opá, o pessoal está aqui a brincar, mas este, no fundo, é um assunto sério, não é? Pá, eu acho que relativamente a esta história é muito simples. De todas as duas homens, o jornalista fez aquilo, pá, inocentemente, mas isso é grave porque devia ter feito investigação. Uma pesquisa. Devia ter sido jornalista. Sim, devia fazer o seu trabalho como jornalista e devia fazer uma investigação a fundo e não devia promover, seja o que for, muito mais quando envolve dinheiro no Telejornal Nacional da TBI, pá. Mesmo que seja da TBI, têm a responsabilidade, ou deviam ter a responsabilidade jornalística, não é? Pá, se há volta que diz, ai, mas a culpa não é dela, a culpa é do diretor da TBI, opá, ou do lado de direção, ou lá o que é, como é que se chama, opá, isso ainda é mais grave, no caso. Pois há outra hipótese, pá, é grave aí, há outra possibilidade que ainda é mais grave, que é, pá, eles foram pagos para fazerem isto e isso, na minha perspectiva, é o cenário mais grave de todos, mas todos os cenários são maus, tipo, não sei, é o que é. Pá, havia alguém que às tantas dizia, pá, dá vontade de meter lá mil euros, esperar que aquilo estouro e depois processar a TBI e ganhar uns milhões. E, pá, não sei, acho que alguém devia fazer isso. Eu sei, não ganhavas, mas era engraçado, sim, alguém fazer isso. Mas ia demorava de tempo até receber isso. Pois, mas não recebias nada, mas era engraçado. Achas que não recebias nem mais que mil euros? Nada. Ok. A dica de nada. Pronto, ok. São coisas muito difíceis de provar que não foi simplesmente por iniciativa própria. Não, mas como é que podia ser? Pá, eu acho que é impossível passar uma reportagem na TBI de uma jornalista que foi rogue. Tipo, isso não existe, pá. Aquilo passa pelo cribo de uma equipa. Acho eu, se não é assim, devia ser. Não, obviamente passou por outra. Não estou a te acontar. O que eu estou a dizer é que... Quando o problema não é só de uma pessoa, Ricles, desculpa interromper, quando o problema não é só de uma pessoa, começas a entrar num campo em que, potencialmente, passaram-se coisas mais graves. Pá, porque numa equipa de não sei quantas pessoas são, terem todos estúpidos é muito difícil e a probabilidade é pequena. Mas, pronto, esta é a minha opinião. Sim, mas as estupidez não pagam imposto. Pois não, mas, ó pá, estou a uma malta que deixe-te ver a TBI e a CNN e que perceba que não pode confiar numa equipa daquelas. Mas, Ricles, achas que eles foram pagos? Acho que a pergunta, não estou a dizer que tu achas, estou a te perguntar. Achas que pode ter existido essa possibilidade, mesmo que o veja ser a mesma? Pá, product placement, no fundo. Pá. No mínimo. Não, não, é pá, aqui o problema é que tu não tens propriamente, a única coisa que tu tens e que já houve foi queixas à ERC, à Entidade Reguladora da Comunicação Social. Ok. Isso já houve. Menos. Agora, em termos de reguladores de cripto, não há aqui material que tu possas propriamente queixar-te, porque não está ali a haver uma atividade que seja regulada, quer pelo ACM-VM, quer pelo Banco de Portugal. Enfim, a única coisa que eles podem, a única coisa que eu vejo acontecer é, tanto um como o outro, se quiserem, mandarem um comunicado para fora a dizer que a DBL não é uma empresa registrada. Exatamente. Exatamente. E obrigar a DBL a passar isso em horário nobre, igual à outra entrevista que fez num retratamento oficial, está sabendo? Tipo, era o mínimo que eles podiam fazer. Na minha opinião, não é? Mas também, não é? A empresa é .pt, não há aquela cena do reverse? Sim, sim, sim. Aí para o Banco de Portugal pode ter alguma coisa em conta. Pronto. Ou seja, há por onde pegar, não é? De certeza. Pai, depois também já vi merdas que, tipo, os carros do gajo afinal são alugados. O gajo que aparece como, o gajo que aparecia a determinado momento na entrevista, pá, já não me lembro como consultou a financeiro ou uma merda qualquer. Depois aparece também na cena em que ele está a jantar com os amigos, estás a ver, lá não sei onde. Pode ser amiga? Ou seja, pode ser, mas começa a ser um bocado, tipo, pá, no mínimo, red flag, estás a ver? E tudo junto, não é só esse pormenor, estás a ver? O gajo ser amigo, e ah, whatever, mas se o resto não fosse um scam, mas sendo tudo um scam, isso é em cima do resto, estás a ver? É sumado. Repara, eu acho que a partir do momento, o gajo diz 18 mil por cima, eu acho que isso está a ver. Claro. Mas é possível. Quando o gajo abre a boca e diz 18 mil por cima, 16 mil. É engraçado. Com aquela pausa indo por cima, pá, não. A parceria morrada. A parceria morrada é ter atenção que isto pode ser fake, portanto, sequer nem sequer devia estar a dizer, mas vou comentar. Supostamente alguém mandou um e-mail à jornalista, a queixar-se disso tudo, e ela respondeu, e publicaram a resposta. E ela, lá nessa resposta, dizia que era 18 mil por segundo, mas era só naquele momento. Numa operação. Numa operação. Numa operação. Teve uma operação em que fez 18 mil euros. Eu estou comentando, eu estou percebendo. Com ações, porque foi isso que o gajo disse, porque ele é pardo, é bronco, e não sabe Ele estava a falar da mineração, não era da mineração, não era da mineração. Não, não, era do trading. Era do trading. Era do trading. Era preciso ter um software muito... Muito avançado. Muito avançado. Eu passar anos a estudar para ser programador, esse gajo devia ter ido para a trilha. Neste momento. Ou para a Scanner. Não, na realidade, só tinhas que investir 100 euros. Exatamente. Não é? Sim. Mas reparem numa coisa. Pai, eu agora não vou procurar, porque não tem que ser assim, mas é assim, procurar. Porque houve um gajo que... Não, deve ter vindo vários, mas houve um gajo que ficou muito conhecido, desde 2021. Vocês não se lembram que foi um gajo que comprou 70 paus ou 80 paus de Shiba e vendeu por um bilhão, não se lembra? Sim, sim. Literalmente. Um bilhão? Não sei se era tanto. Era, 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 era tipo, era perto de um bilhão. Era literalmente perto de um bilhão. Era um bilhão de Shiba e vendeu por perto de um bilhão. Pai, isso eu tenho certeza do que estou a dizer. Eu depois vou procurar o... Há casos desses, mas é mesmo literalmente um num bilhão. Mas pensa lá, se tu fosses um gajo, imagina que tu és um gajo qualquer. Não precisas de um gajo qualquer, até podes ser um gajo, tipo, super sofisticado. Não interessa, és uma pessoa, sofisticado ou não, não interessa. Imagina que tu tens a caga da vida e realmente acontece isso. Pai, compras uma merda e vendes pelo tipo 100 milhões, ok? Certo. Aconteceu-te uma vez na vida. Sim, sim, sim. Pai, tu não vais dizer ao mundo, é bro, olha, aconteceu-me isto uma vez na vida, lutaria. Pai, tu vais dizer ao mundo, pai, eu sou um gajo beda esperto e eu tenho umas técnicas muito amarradas, estás a ver, pá, parece-me que é um bocado, pode-se emocionar assim. Eu acho que dizia que, tipo, sorte, não tinha problema nenhum com isso, tipo... Ah, está bem, mas a parte da nota não é assim, não é como tu, tipo, desculpa, eu não tenho mais perseguido até hoje isto, mas eu vou-te, vou-te, eu, por exemplo, só a minha parte do colo não é... Sim. Caso não fosse claro. Exato. Faire enough. Faire enough é muito bom. É que é, pá, depois, é tipo, é justo, é justo. É justo. Pá, mas pode ter sido isso, não é? Há esses gajos que fazem, tipo, sei lá, que têm uma transação de robóticos para o Roberto, tipo, não sabem tudo. Claro, claro. Sim. Aí pronto. Pá, mas não dizes que ganhas, que dás 40% de rentabilidade? Pá, perdoe, não sei. Não, isso normalmente quem diz isso é um escampo sempre, não é? Ah, como é que enganaram o Fred? Que o Fred aparece na entrevista. O Fred aparece na entrevista? Não, não enganaram. Tenho ideia que não enganaram o Fred. Acho que não enganaram o Fred, não estava a escolhê-lo. Exato. Foram lhe pedir a opinião sobre alguma coisa. Exato. Agora que editaram aquilo de tal forma em que se calhar o Fred parece passar uma mensagem que ele de certeza que não gostava de passar. Não, a mensagem do Fred foi boa, foi positiva. Foi pequena. Sim, sim, sim. Mas acho que tipo, é isso, a edição quase que faz aquilo, parece que é irrelevante, estás vendo? No meio daquela cena toda para quem não percebe muito do assunto, não é? Porque a mensagem dele é literalmente, epá, depois também existem muitos esquemas associados às criptomoedas. Pronto. E tentavam publicitar-o, mas não falaram mais sobre isso. Sim, quando eu estava a dizer como é que o enganaram era no sentido de ele certamente não queria estar associado àquilo. Olha, deixa-me só voltar atrás para corrigir, porque eu encontrei logo, eu escrevi no Google SHIB Investor Billion, não apareceu-me logo, a crypto wallet shows an investor made 8000, pá, o gajo investiu 8000, pronto, eu disse 80 ou 70 foi 8000, mas espera, mas foi 8000 para 5.7 bilhões, portanto até foi bastante mais do que eu estava a dizer. Tá, portanto, se calhar há casos tipo, há casos desses, não é? Há malta que só. Sim, sim, há. Compre 5.7 bilhões, literalmente. Mas ele fez cash out, e ele fez cash out, é que depois há aqueles, isto não vai dar mais... Eu acho que fez, não, não, eu acho que este des fez cash out, eu acho que este des fez É que como esses que durante o momento foram milionários ou bilionários, alguns, não é? Mas houve muitos que nunca chegaram a fazer o cash out e depois foram até o fundo. E agora não tem nada. Parece que foi o que aconteceu ao Michael Saylor, já agora, na Datacom, estava há bocado a ler, que a MicroStrategy chegou a valer 16 anos. 16 mil milhões, 16 mil milhões no ano 2000, e depois em 3 a 4 meses caiu 15 mil milhões. Sim, mas ele parece que está bem. Acho que ainda assim. Agora está. Quer dizer, agora está. Ele nunca teve mal, atenção. Sim, sim, nunca teve mal. Aliás, a cena dele com ter comprado o Bitcoin começou com tenho um bilhão e não sei onde é que vou gastar. Exato. Queria investir e não sabia. Quer dizer, isto é o que ele diz, não é? É isso, pessoal. Se conhecerem alguém que tenha visto a entrevista e que esteja a pensar em investir alguma coisa, dê-lhe na cabeça, como gente grande. Porque esse é o problema. Já tenho ouvido histórias de pessoal que já está iludido com a ideia de que vai fazer a boeda de dinheiro, como é normal, como é normal. Como é que está a pensar? É isso. Passando à frente, a Prime Trust, uma empresa de custódias de criptomoedas, parece que em 2021 perdeu acesso às carteiras que fazia custódia. Não, 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 não. Não. Corrige-me. Perderam acesso. Não, desculpa. Tens razão. Em 2021 perderam acesso a carteiras de 2019. Ah, pronto. Afinal, não tem acesso. Pronto. Fiz-se que eu li. Eu não perdi... Ah, ok. Mas não perdi. Foi esta parte que eles parece que começaram a usar fundos dos clientes para comprar essas moedas que tinham perdido. Se bem que o trabalho deles é guardar os fundos dos clientes e os deles, deduz-se que eles também tenham perdido fundos dos clientes. Estamos estrando. Pois. Queres-nos explicar, Ricos? Acho que vais ter percebido isto melhor do que nós. Ah, sim. Portanto, eles perderam acesso a moedas de clientes e tiveram de gastar dinheiro de clientes para comprar essas moedas. Dinheiro em euros. Foi isso que aconteceu. Mas eles também tinham dinheiro em euros. Para resolver um problema... Eles são mais conhecidos pela custódia fiat do que a custódia de cripto. Vai da bem. Para resolver mais dinheiro, fizeram outra asneira, não é? Mas se calhar eles com euros conseguem topar o buraco mais fácil, mas tudo concreto. Nem em euros, é em dólares. Eles são americanos. Mas foi basicamente isso. Ou seja, tiveram de gastar euros para cumprir com os levantamentos... Lá estou eu com os euros. Dólares para cumprir com os levantamentos de cripto dos clientes que tinham em custódia nessas carteiras. Isto tudo devido a uma mudança na gerência da empresa e os novos gerentes não ficaram com a informação dessas carteiras antigas. Mas como é que essa informação se perde? Não, eles tinham desativado essas carteiras, só que não passaram essa informação. Corta a cléder. Espera aí, e não percebo... Como é que eles desativam a carteira? O que é que é desativar uma carteira? É já não usar mais. Vão usar? Apagá-la. Sim. Mas os endereços continuavam a utilizar. Percebes? Sim, sim. No back-office deles, os endereços dessas carteiras continuavam a ser valentes. Continuaram a receber, só não tinham mais acesso à carteira. Exatamente. Pá. Regra número 1 de cripto. Nunca se apaga uma carteira. É sempre meter para o lado. Nunca se apaga. Fazer backup. Vocês daqui a uns anos têm 50 carteiras. Não interessa. Vamos lá. Só ver um gancho que os manda no Bitcoin por engano. É pá, mas tu nunca sabes. Tu nunca sabes. Podes ter a carteira adicionada no Kraken como default e por engano vai para essa carteira. Mas eu isso... Já ok. A minha paranoia não permite. Mas... Mas... Não, eu pago logo. Uso, uso, não uso. Aquilo só tem uma. Aliás, tem duas, normalmente. Uma auto-wallet, outra code e depois atualizo. Mas... Mas... Apá. Sei lá. Há muitas wallets que o saldo está a zero. Porquê que eu vou guardar? Não sei. Agora, já percebi que agora, mais recentemente com estas cenas da legislação e tal, sei lá, eu tinha umas wallets em que minei e depois fiz chern e para fora para outra wallet e ter mantido a original podia no futuro ser interessante para poder provar as finanças que tinha minado. Mas é um bocado, enfim, é o que é, não é? Eu percebo o que estás a dizer, mas o que é que eu havia de guardar, não é? Tipo, não havia de legislação nem nada. Aqui também eu diria que é uma questão de custo, que é... Não me custa nada a guardar, é mesmo só não pagar. Ou minimizar a potência de risco. Sim, mas quando o teu objetivo é privacidade, até ao contrário, não é? Tipo, liberar-se delas é mais seguro. Quebras a liabilidade, em teoria. Isto sem falar em monedas, sem falar em outras moedas. Sim, isso é a velha coisa de outra perspectiva também. Pá, mas na dúvida guarda. Guarda em carteira e nunca paga. Sim, agora vou começar a guardar, mas em tempos não fiz isso. Conseguimos converter o Kik a alguma coisa, yay. Ao princípio. Então o que é que vai acontecer com a Prime Trust, Riklash? Eles estavam em processo de aquisição pela BitGo. A BitGo viu que o buraco era grande demais e desistiu do processo. E agora estão em processo de insolvência. É mais uma backprop, sim. Ou mesmo a falência. Estão em empresa de cripto, sim. Lá vai o mercado cair outra vez mais um bocadinho. Era grana suficiente, não sei se seria. Não era. Para ter um impacto. Não, não era extremamente grande. Eram granditos, mas não eram nada de... Eram para ir quarto, quinto. Eles utilizavam fireblocks, não é? Era custódia própria. Era o que eu estava a dizer. O negócio deles principal era a custódia fiat, não era cripto. Mas o que é que é uma custódia de fiat? É ter dinheiro no banco? É um banco? Sim. Então eles são um banco? É. Uma instituição financeira, sim. É um banco que perdeu bitcoins. Está certo? Certo. Acontece. Não é o negócio deles? Exato. Não é o negócio deles. Está grande. Prenderam. Não botam a competir mesmo hoje. Até porque vão deixar de existir. Deixaram os bitcoins em paz. Mas o serviço deles era bastante interessante. Eles, pelo menos, enfim. Claramente. Eram baratos? Tirando o facto de perder em carteiras. Não, acho que não eram especialmente baratos. Mas a oferta era relativamente particular. Ou seja, havia certas empresas que utilizavam Prime Trust porque não havia mais nenhuma oferta semelhante. Olha, eu diria que... Para empresas de cripto. Sim, mas a partir do momento em que perdem carteiras dos clientes... É certo para estes descobridos. Obrigado, Kiko. Não, mas... Apá, voltamos sempre à velha questão de ter que confiar em third parties. Mas, pronto, essa é outra conversa. Mas, aqui... Porquê é que eles são mais interessantes que a Fireblocks? Se eles usam a Fireblocks? A minha questão é mais por aí. Estou a falar da parte de Fiat. É da parte de Fiat. Ok. É um banco. Um banco ligado... Diz o que seja uma espécie de Bison que está a entrar em cripto e que, pronto, já percebe mais ou menos da coisa e não vai à partida dizer logo que não. Um negócio de cripto. É um bocado por aí, sim. Essa é a ideia. Entendido. Eu espero que o Bison vai te siga um modelo de negócio diferente. Porque hoje não muda um negócio... Repara, o Pramata tem um negócio interessante que é... Tu podes ter uma segmentação dos clientes, quer ter uma carteira cripto, mas não quer ter acesso àquela carteira. Não seja uma carteira que tem fundos, mas tu nunca vais começar a ter aqueles fundos. Ah, não sabe. É o Lodl infinito. Não sabe, mano. Não sabe. De certeza que há um mercado para isso. Já agora... Isto aconteceu em 2021. O que é que acham que eles poderiam ter feito diferente? Não perder a carteira, por exemplo. Não perder as chaves da carteira. Isso aí é giro, mas isto que perderam a carteira... Podiam ter feito disclose para a responsável e tentar resolver a coisa há bem, não é? E aí estava a perguntar isso mesmo. Depois de perderem as chaves da carteira. De perder as chaves da carteira não ia muito. Mas aí a única coisa que acontece é diferente é que iam à falência mais cedo, mais nada. Exato. Pronto. E se calhar às vezes é melhor ir à falência. Mas depois as pessoas disseram-lhes receber, eles estavam a receber agora, etc, etc. Tipo o caso. Não, pá, e eu acho é que querem ser regulados e não sei o que aí o caralho. Pá, então também tenham seguros e seguradoras para essas merdas, não é? Sim. É preciso que as seguradoras queiram. Pronto, mas então, se calhar... Não há. Mais uma. Pronto, mas voltámos à minha questão. Então, se calhar essas empresas nem deviam existir. Deixem as cripto em paz. Pá, e de fazer outra cena, não é? Mas para o mundo corporativo faz sentido, Kiko. Já, ok. Mas eu percebo. Temos pena, não foi para eles que construímos isto. Pá, desculpem, mas eu cada vez estou mais hardcore nesta cena. Porque, pá, porque já chega, meu, tipo... Viva a verdade e verdade. Já, meu, se um gajo vai ao Moneirocone e fica assim. Ouve lá a malta a falar. Não as vozes, não as tal. Eles têm razão. Eles têm razão. Mas agora, Kiko... Não, não é tudo arder, mas é tipo... Não é. Não é a cena do paralelo na hipólise, no fundo. Criar uma sociedade paralela, estás a ver? Essa paralela não está dentro da atual. Tipo, a atual já existe. Já tem regras, já tem reguladores. Já tem essas merdas todas. Pá, e as empresas devem ir por esse caminho. Quem quiser ir para as cripto, eu tenho que perceber que está numa cena paralela. Que as regras foram definidas por nós e não por eles. Não é? Nós é que corremos os nós. Nós é que somos a rede. Pá, nós é que minamos. Nós é que fizemos o mercado. Pá, esses gajos que fiquem na cena deles, estás a ver? E que nos deixem em paz. Mas imagina... É a minha opinião. Penso lá. Penso lá como... O que acabou de acontecer agora. Por eles serem, tipo, agentes e aqueles gajos que estão a dizer que não têm a mesma mentalidade. Esses gajos acabaram de queimar o whatever bitcoin, bro. Eles os daram. Obrigado. Eu devia ter aí... Não, Alphabrogas, acreditas mesmo que aquelas carteiras se perderam? Epá, isso é muito fácil de ver. Se tiverem quietas para o resto do sempre, sim, perderam-se claramente. Sim, sim. Não é fácil também dos credores habilitarem... Virem de volta, não é? Eu acho que eles deviam ir por esse caminho. Eles quem? Sim, sim, sim. Mas repara... Os clientes deviam tratar de saber disso. Mas é impossível de saber se as carteiras tiverem saldo, não é? Ok, imagina. Estão aos fundos. Porquê que os clientes vão saber? Tu, tu trabalhas... Se eles não sabem as carteiras se quer, se elas eram parte de uma empresa, se calhar não sabem. Como é que tu sabes quais é que eram essas carteiras e se perderam, se não perderam? Pronto, ok. E se vai ser abrigado, vamos ver depois do processo. Desculpa. Não, e tu sabes. E tu eventualmente sabes qual é a carteira onde estão os fundos. Tu fazes, tipo, se tu envias dinheiro para o site, tu fazes trekking do diploma que vai ser, portanto, tu consegues eventualmente perceber. Mas, portanto, não é? O problema é que vais ver que o dinheiro foi para outros clientes que pediram o dinheiro antes. Pois, ou que o gajo que saiu, que diz que perdeu as carteiras, não perdeu as carteiras e está nas Bahamas a curtir milhões, não é? Com esse dinheiro, não é? Não é fácil de provar, não é? Imagina, isso é uma coisa que é um vídeo que provoca. Ou seja, quando tu perdes acesso a fundo, porque foste roubado é uma coisa, mas se perder acesso a fundo porque perdi a carteira, perdi as filhos, perdi o whatever, é outra coisa, não é? Claro. E eu acho, apesar do que nós estamos agora aqui a dizer, mas eu acho que isso vai acontecer com muito mais frequência. Vai acontecer com muito mais frequência. Porque estamos a atrair, isso mesmo, um espectro de malta que não está tão habituado e que não percebe as consequências de usar para mim. Mas isso é bom. Isso é excelente, bro. Vão queimar uma boa de habituado. Não, eu lá está e eu estava a dizer isto tudo, mas para mim a cena tem que ter a porta aberta e quem quiser entra. Mas quem quiser entra e tem que perceber que as regras são estas e que não são as outras e que não são eles que vão fazer as regras. Porque na cena deles fazerem as regras já temos o mundo atual, estás a ver? Já temos o sistema atual. Pensa ao contrário. É tipo a cena de maneira e de mim me colho. Vamos para quê? Para que é que a gente vai complicar, caralho? Para que não? Porque imagina. Deixa os gachos fazerem os papéis que quiserem essas merdas e dar e falar e gritar. No final do dia o que eles vão fazer é perder moedas como fizeram estes gachos. É boé, regras, o caralho para os correm mal e depois alguns lotarem que pagam as dados e perderam tudo. Porque é assim que funciona o mundo corporal. Eu trabalho lá de tempo também. Sim, sim, sim. O mundo corporal é mal. É mal um aspecto de não há desresponsabilização. E quando te metes cripto ou barulho de desresponsabilização, isso não vai correr bem por muitos casos. Certeza absoluta. Por quê? Ah, porque é responsabilidade do Zé, mas o Zé saiu da empresa e cagou nisto e estava chateado e pronto, percebe? E depois de repente, onde é que estão as chaves? Olha, foda-se, não sei. E agora, olha. O Zé está nesta Excel e não está, não é? Ah, não, estava no computador do Zé. Ah, e agora? Não tens a passa do e-mail dele, não. Ei, eu sei como é. Pronto, está a ver. Pronto, pronto. Vai ser uma coisa bacana. Mas também há a hipótese de que o Zé, antes de sair, transferiu os bitcoins para ele e está a escutinha com o SBF. Pai, e um gajo não pode, não pode, não pode ser, 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 não pode ser. Olha, óbvio. Mas também vai haver isto, não é? Também vai haver estes animais que vão aparecer e que vão ter um porrada no bitcoin e de repente pôr-se, olha, desaparece, olha, isto com a minha vida. Pois, ó, Fabrocos, e por essas e por outras é que ultimamente eu não estou nesse mundo, te percebes? Porque, pá, a possibilidade de scams é muito grande, a regulação existe, mas depois não protege o utilizador, no fundo. Pá, e a mim me interessa, não foi por isso que eu entrei, não é? Mas olha, nós nisto tudo não falámos na BlackRock ainda. Estava-me a lembrar agora? Falámos na BlackRock? O que aconteceu com a BlackRock? É, sim. O ETF. Ah, não era da fidelidade? Essa é a outra. E daí que era, pronto, então, falem-me da ETF da BlackRock e já agora o que é que é um ETF, já falámos várias vezes e explico rapidamente. É um conjunto de cenas, no lugar de comprarem uma ação, por exemplo, comprou um ETF que é um conjunto de ações. Muito bem. E pelos vistos, eles agora querem fazer um ETF com cripto, não sei se é só bitcoin, se não. É só bitcoin. É só bitcoin. Então não é um ETF que vai mais comprar bitcoin? Não, um ETF em spot. Para quem pode. Para quem pode mais vai comprar bitcoin. Para quem não pode. As instituições e tal, não podem, não é? Algumas. A Grayscale já não é isso. Não, a Grayscale é um trânsito. A Grayscale se compra em um trânsito. Isto é para mim um título. Tu recebes um título daquilo. Tu tens, tipo, o GBTC é o título da bitcoin que tens lá dentro. Pronto. É diferente. É como tens uma ação. Em vez de tens o bitcoin, não é? Tens-te como uma ação. Eu acho o interessante disto é que 100% dos ETFs de spot em bitcoin foram reprobados pela SEC e, no entanto, 90% dos ETFs que a BlackRock submeteu foram aceitos pela SEC. Por isso, tipo, pá. Mas este não foi aceito. Acho que a questão que se está por neste momento… Sim, ainda não foi. A questão que se está por aí é essa, é que, tipo, se este for aceito, toda a gente vai poder fazer. Se este não for aceito, morreu, não é? Tipo, se a BlackRock não consegue, ninguém consegue. E acho que, pá, pronto. Sim, e também há a teoria que eles não iam submeter um ETF de bitcoin se não soubessem que já ia ser aprovado. Pois, porque eles têm uma taxa de aprovação de 98% de todos os ETFs que eles puseram. Mas o histórico da SEC diz que 100% dos ETFs que foram submetidos para bitcoin foram reprobados. Por isso, pá, acho que isso vai ser engraçado. Ver o que é que a SEC, afinal… Vamos a SEC. Ah, vai ser aprovado. O que é que acham que vai mudar com isso? Não é seguro. O que é que acham que vai mudar com o ETF de bitcoin? Um pump-a-do-do-normal. Sim, o number-go-up, basicamente. Vai ser isso. Liquidez. Mais empresas a comprar o ETF e, por consequência, a BlackRock tem que comprar mais bitcoin. Nice. Parece que vai acontecer. Aliás, esta pump agora, em teoria, já é isso. Já é a compra de bitcoin pela BlackRock. Não é FOMO. Não, não. Mas já é a compra de bitcoin pela BlackRock. É? É. Isso já foi… Ok. Pelo menos, já foi dito. Eles estão mesmo seguros. Eles já devem estar a comprar a buena. Não estou a comprar agora, de certeza. Eles não iam comprar agora, de quanto a anunciar. Eles já devem ter comprado a buena. É o normal. É o normal, quer dizer, qualquer um nos fazia o mesmo. Não mais anunciar uma coisa que sabes que o preço vai subir e compras a seguir. Claro. Se faz manipular o mercado, manipula para o teu lado. Lhe é o que quer dizer. Não, manipular é simplesmente… É uma manipulação… É uma manipulação… É uma manipulação inevitável. Manipula-nos. Não tem jeito a dar. Nós não podemos chamar manipulação… Tipo, uma entidade que tem uma liquidez brutal. Ou seja, qualquer… Seja a quantidade de bitcoin que as que queiram, vai-se sempre afetar o preço do mercado. Isto é óbvio, não é? Mas eu não acho que isto seja manipulação, é simplesmente, pá, uma gente que está a entrar no mercado que tem um poder de comprar… É um player enorme a entrar no mercado. É isso. É só isso. E como é óbvio, eles não querem comprar alto e vender baixo, não é? Não querem, mas diziam, Kiko, mas diziam que isso é o que é o verdadeiro investidor de Bitcoin. Sim. Eu sei que são as palavras. Se estão em cripto, é para isso. Michael Sera se me fez isso. Mais ou menos. Não vendeu ainda. E outra coisa é, a BlackRock já tem uma grande parte da microstrategy também. Grande parte, é 7 ou 8%. Ok. Isso é uma grande parte, pô. Por acaso, da microstrategy, isso é… É um bocadinho. Isto quer dizer que, a partir de hoje, já não voltamos a comprar bitcoin a 15 mil dólares. Não foi. Nunca mais. Não é por verdade. Eu diria que abaixo de 30. Difícil. Nem sei quanto é que está agora. Está a 30. Está a 30. É pá, o que é que estava? O lixo vendam tudo. Vendam tudo. Se vai cair. Vendam tudo. Não pá, se bem que a BlackRock é inevitável. Lá está, como o Rick Ricola está a dizer, só pode subir num pau do outro. E depois, lá está. E estes gajos, pá, a partida, não vendem assim ao desbarato. Nem estão interessados em fazer um mercado que deixa, porque isso também é mal para eles. Pai, eles vão ter de dar algum rug pull. Tipo, até... Tipo, percebes o que eu estou a dizer? Eles vão ter de pampar um bocadinho e depois fazer o rug, para a pessoa ficar com medo de vender mais. Isso vai ter de acontecer. Não vais ter uma cena a subir assim. Não, mas imagina que eles já começaram a comprar a 15, não é? Tipo... Está bem, agora compram agora. Imagina, mantém os 30 e tal. Vão ter sempre em lucro. O rug até aos 22. Tive questão de borrar. Ah, vou vender tudo. Lá diz o Kiko, vender tudo. Vou comprar Kiko. Temos o Boita com o Valha, com o caralho. Até o mim. Sim, mas eles, em teoria, não é? O pessoal que lhes comprar a eles, eles não podem vender em behalf. Não é? Tipo, a partir desse momento deixa de ser deles e o pessoal vende se quiser, não é? Sim. A hora que eles vão ter muito e vão poder manipular o mercado para cima e para baixo. Não é isso. Mas eles como entidade... Se calhar o Rick Lash sabe isto, não faço ideia. Mas eles como entidade só podem comprar o asset se tiverem... Se comprarem... Não percebi. Estás a falar da BlackRock? Sim, da BlackRock. Sim, sim, sim. Eles só podem comprar em nome de... Ou podem eles comprar o asset porque querem como uma entidade de investimento... Para depois vender. Não. Depende do mandato deles. É o que eu estava a querer dizer. Em princípio, aqui, como já vão fazer o ETF, já podem comprar eles como entidade para depois terem o material do ETF. Certo, certo, certo. Ok. Aqui a única coisa é... Os donos da BlackRock assinaram algo a dizer que podem comprar Bitcoin? Se sim, podem-se. Não. Ok. Ok. Eles a mim não mostraram nada assinado. Eu não sei, não é? Não, mas havia aí uns tweets a circular sobre a proposta em si e tinha lá umas coisas interessantes, tipo a possibilidade dos forques. Não sei se o Ricklas consegue falar melhor nisso. É pá, isso parece-me uma alta conspiração só por causa da linguagem. Não, não, mas isso não é dinheiro extra para eles. É bom para eles, não é? Os forques para eles é dinheiro extra. Ah, sim, mas o que a malta anda a dizer é que eles podem forçar um fork para ficarem eles com o controle do Bitcoin. Mas porquê é que eles forçavam o Bitcoin? Não, não é isso. Eles podiam ir a forçar um fork PLS e depois suportar esse fork para tentar que a malta passe a considerar aquele Bitcoin e não o outro. A teoria é esta. Show. Quem é que ia seguir isso? Então, quando estou... Olha, a gente está a dizer isso, mas há uma coisa que eu gosto de relembrar. Há uma coisa que eu gosto de bem relembrar. Nós podemos gozar com esta merda. O dever. O dever. Porque isso é um mimo. Mas os mimos às vezes estão pedindo o caralho. E vocês lembram-se em 2017? Vocês devem se lembrar de certeza. Como? Quando, tipo... A Bitcoin Cash e a Bitcoin tiveram ali. Vão ver? Quando houve ali aquela... No fork. Pronto. Mas é disso que estamos a falar. Não, pronto. Ou seja, a BlackRock podia fazer isso. Que era, dampava o Bitcoin do original e ficava só no calo. Aquele preço descia. Mas espera, isso aconteceu porque há um gajo... Espera, Kiko, há um gajo bem emocional que se chama Roger Verde. Que é um gajo bem emocional. Para comer emocional. Tomar um ato de ridículo. Não é que o pessoal pode destruir-se. Mas eu não acho que a BlackRock vai. Acho que eu. Que vai implodir a tentar fazer uma coisa dessas. Eu estou a ver se eu... Estou a escutar em vento. Não sei. Vente. Espero que não. Por acaso... Parece que está o Bitcoin Cash nesta... Isto é o dinheiro dos taxpayers. Não pode... Vendo. Não quero saber. Vendo. Dumpido. Como não pensam isso. Vendo tudo. Bitcoin Cash. 230 dólares. A quanto é que está o Bitcoin? Quando foi o fork? Não, espera aí. Isto é mais... Vê o gráfico de dominância. Vê o gráfico de dominância. Mostra-te aí aquela... Aquela altura que o clube... Estava só curioso, Max. O máximo que isto já teve foi a 4 mil dólares. Certo. Mas vi contra o Bitcoin. Vê... Exato, exatamente. Foi mesmo naquilo... Olha aqui. Não sei dizer onde é que vou ver esse gráfico. Aliás, não sei... Está aqui, está aqui. Está aqui. Eu mando já. Mas realmente... O homem fartou-se de comprar Bitcoin Cash. Deve estar... E agora não pode vender. Se calhar já vendeu. Por isso é que o preço está tão baixo. Está neste momento a 0.36% de market cap dominância. Mas não tenho gráfico disso aqui. Há boas gráficos. Está aqui o do... Está aqui. Olha aqui. Vou-te mandar ver... Vê, vê, vê... Eu vou dizer uma altura... Partirei. É em janeiro. Dezembro de 2017. Pá, janeiro de 2018. Espera aí. Deixa-me pôr aqui no chat. Mas foi na altura do forco. Exato. É isso. É isso que eu estou a dizer. Foi mesmo naquele... Na altura do forco que eu... O forco foi antes. O forco foi para em agosto. Não, exato. Imagina, na altura do forco foi antes. Foi em agosto, talvez. E na altura do forco tu tens... Pá, tens ali uma... Pá, uma queda gigante que é em... Pá, olha, julho. Tens uma queda em julho e depois em julho outra vez. Não, isto é em julho. Depois a maior queda depois foi... Não, é essa de julho e depois foi a mesma... A pior de todas foi aquela em dezembro, exato. Mas tens a ver a dominância do Bitcoin relativamente ao PCH? A tudo, a tudo. Estou a ver a conta de todos. Não estou a ver o PCH especificamente. Nem aparece aqui na lista do PCH. Ah, ok, ok. Aparece o que eu estava a dizer. Mas sim, a dominância... Eu estás a dizer que a dominância esteve no ponto mais baixo nesse momento. A Bitcoin... A dominância dos others é ativo maior que a da Bitcoin, por 1%. Mas é verdade, mas já aconteceu. Pá, dia 14 de 1. 14 de 1 de 2018. Pronto, aconteceu por um dia. Estão a ver? E eventualmente vai voltar a acontecer. E não vai acontecer por um dia. Pronto, certo. Não vai acontecer. Não é isso, mas no final do dia. No final do dia o que aconteceu? Não é? O que me interessa é porque às vezes a gente foca só naquele bocadinho da história. Mas depois fomos ver... E pronto, quando o caixa desapareceu. No trauma. Acho que vai ser um bocado disso que vai acontecer. Olha, por falar nisso, como é que ficou a Pulse Chain? Entretanto. O quê? Ficou a Pulse? Como é que anda? Existe. Pá, não que é boé, mas continua a bombar. Pá, está com menos volume, obviamente. Está de 30, 50 milhões. Mas continua a bombar. Tranquilo. Ok, ok. Agora, não acho que saia nada de novo para aquilo. Eu devido que enquanto o mercado não poupar, o gajo lança-podeiro. O gajo está-se a cagado na primeira marca. Eu acho que vai ser bem. Yeah. Useless. O que eu vos queria perguntar é porque é que me apareceu a fidelidade aqui na minha pesquisa. Eles também estão a fazer um ETF, não é? Ah, porque nisto, depois da BlackRock apareceram mais não sei quantos e a Fidelity foi um deles, não é? Ok. Opa, o Beld. Aliás, hoje ou ontem ouvi dizer que em Hong Kong já tinha sido aprovado um ou o que era. Um ETF também. Pronto, venham os ETFs. É isso, pessoal. Estamos já aqui na nossa horinha. Vamos estar a falar um bocadinho dos eventos. Que só tenho aqui o Blockdown, que é no dia 10 e 12. Eu vou lá falar com o João. Exatamente. Pelo respeito, é o Alphobrocas. Portanto, vamos lá cobrar um copo. É onde? Albufeira. Ah, o tal no Algarve, ok. Exatamente. Em que dia? Está só o, portanto, 10 a 12 de julho. Ok. Precisas de MediTicket? A gente mandou um e-mail a pegar MediTicket. Veja por isso. E além do Blackdown, tem CryptoCafé no dia 16 de setembro. Vamos fazer uma conferência, como já tínhamos dito anteriormente. Estamos aqui em processo de falar com os speakers. Entretanto, se vocês tiverem alguma coisa que queiram submeter, façam, porque é sempre interessante ter pessoal a querer partilhar o seu conhecimento. Mesmo que não tenham experiência, é sempre uma boa altura para testarem águas. Venham falar connosco. Mandem um e-mail para geral arroba criptocafé.pt. O evento vai ser dia 16 de setembro. Vamos estar a fazer um evento em conjunto com a festa do software livre, que passa-se nesse fim de semana. Isso vai. A festa vai calhar no dia do software livre. Que eu decoro não sei qual é que é. Há de ser dia 15, 16 ou 17, que é os dias da festa. Nós vamos estar especialmente no dia 16, especificamente no dia 16. Entretanto, se quiserem fazer mais alguma coisa, estamos sempre a precisar de malta para fazer alguma coisa na organização. Portanto, também podem-se voluntariar. Cheguem-se à frente. Ah, se quiserem virar-se por nós, pá, pelo amor de Deus. Melhor, sei, sei, sei. Opa, o pé, 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 o pé. Tá bom, malta. Olha, obrigadinho, para mais este bocadinho. Já estava a conseguir falar com vocês. Olha, mas nos agentes ainda o Bloco de 3.000 foi cancelado. Nem sei quando é, onde é que é o Bloco de 3.000. Era uma que tu já tinhas anunciado que era no Altice Arena. Eu anuncio o Bloco de 3.000. Era em que dia? Acho que era 12 de Julho, ou o que é que era. Não tenho aqui. O que é que foi cancelado? Provavelmente porque não teve a tendência suficiente. Due to unforeseen, sempre com o César. Due to unforeseen, sempre com o César. O WhatsApp é o price down. Price down to much. 6, 7 de Julho. É que é a primeira vez que ouve-se falar do Bloco de 3.000 e me está aqui nos meus apontamentos. Mas pronto, foi cansado, pessoal. Escusão de ir. Mesmo que eu tenha dito. Ah, aquilo era caríssimo. Aquilo era mais vencido o Web Summit para cripto, em teoria. Caríssimo, estás a falar de que preços? Mil euros, bilhetes, alguma coisa assim. O Blockdown, este ano, não é assim muito barato. A última vez que eu vi, que foi quando, já há uns meses, estava nos 400€. Mas pronto. Eu pessoalmente, já agora, não sei se está além do Blockdown não a ouvir-nos, eu pessoalmente não dava 400€ para ir a uma conferência de cripto. Mas, pá, já não perdi a época dos NFTs. Tinha que toda a gente... Pá, comprei cripto, amoroso. Exato. Com esse dinheiro, pá. Vocês podem me ouvir gratuitamente aqui, portanto. Exatamente. Se verem por mim, é pá. Tranquilo, só não leva a morte. Pá, comprem Moner. Porque Moner agora é uma meme que vai para a Mundo. Pessoal, obrigadinho e boa noite. Até para a semana. Tchau, tchau. E metam gosto. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau.